Olá, está começando o Boletim Assembleia com as principais notícias desta terça-feira na Assembleia Legislativa do Paraná. E a Comissão de Ecologia da Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade o projeto de lei que proíbe em definitivo a exploração de gás de xisto pelo método de fracting a fratura hidráulica em território paranaense. A proibição já estava em vigor por 10 anos por conta de uma lei estadual aprovada em 2016. A nova proposta tem alcance mais amplo, tornando então a proibição permanente. Pela técnica de fracking, o gás de xisto é extraído com escavações na rocha e uso de água e produtos químicos considerados tóxicos e poluentes. E o resultado é a contaminação da água, do solo, do ar, colocando também em risco a biodiversidade e impedindo a produção e desenvolvimento agrícola. O parecer sobre o projeto que proíbe a extração do gás de xisto pelo método fracking, ou fraturamento hidráulico, foi aprovado na Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais. O método que cientificamente é comprovado tem diversos malefícios sociais e ambientais. A comissão também debateu a elaboração de um projeto de sustentabilidade para a Assembleia Legislativa. A ideia é apresentar aos deputados e servidores ações para a preservação do meio ambiente. O plano prevê diversas ações que aumentem a sustentabilidade, desde a captação de energia solar, da reutilização da água da chuva, de estímulo ao uso da bicicleta, diminuição de plástico, coisas importantes. E terça-feira é dia de reunião da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. O repórter João Marcelo acompanha os trabalhos e traz mais informações. Na pauta da sétima reunião da CCJ, realizada nesta terça-feira, 20 itens estavam previstos para apreciação dos membros da pasta. Voltou à discussão uma emenda do deputado Anibeli Neto ao projeto de lei complementar 1-2019, de autoria do Poder Executivo. A mudança proposta pelo parlamentar altera o dispositivo da lei complementar que reestrutura a carreira do agente fiscal da coordenação da Receita do Estado. O item foi aprovado pelo relator. Aqueles que concordam com o relatório do deputado Hussein Bacri permaneçam como estão. Então, aprovado com voto contrário ao deputado Homero Marquesi. A Comissão de Constituição e Justiça analisou ainda um projeto de resolução proposto pela Comissão Executiva da Casa. O relator, deputado Tião Medeiros, apresentou o parecer favorável à criação de blocos parlamentares temáticos, destinados a tratar de assuntos de interesse da sociedade paranaense que não sejam objeto das atribuições das comissões permanentes. É uma propositura da Comissão Executiva, portanto, preenche os requisitos da iniciativa exigida. A alteração, como o V. Exª já disse, proposta é de que se amplie de três para até cinco, até, é importante que se diga, até cinco blocos parlamentares. Portanto, o nosso parecer é favorável, Sr. Presidente. O deputado Tadeu Veneri pediu vista para fazer melhor análise da proposta, que deve ser discutida futuramente. Eu vou pedir vista, Sr. Presidente, para a gente poder fazer esse debate melhor, inclusive, com a Comissão Executiva. E agora vamos direto ao plenário com o repórter João Marcelo, que acompanhou a sessão plenária e traz a ordem do dia, os projetos que foram analisados e aprovados nesta terça-feira, João. Oi, Jordana. Na 26ª sessão plenária desta terça-feira, cinco itens entraram na pauta para a votação dos deputados. Três deles foram votados em plenário. Vamos começar direto pelo item 3, que é a segunda discussão do projeto de lei complementar nº 1,19, Autoria do Poder Executivo, que altera o dispositivo complementar nº 131, de 29 de setembro de 2010, que dispõe sobre a reestruturação da carreira do agente fiscal, da coordenação da receita do Estado, que passa a ser denominado auditor fiscal, conforme especifica e adota outras providências. Essa discussão e esse projeto foi aprovado por 45 votos favoráveis e uma abstenção. Neste mesmo item, uma emenda no plenário foi votada, uma proposta do deputado Anibeli Neto. A emenda foi rejeitada, 25 votos contra e 23 favoráveis. O item 4 é a segunda discussão do projeto de lei nº 100,17, Autoria do deputado Ricardo Arruda. Dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes, mencionando a Lei Federal nº 12.879, de 5 de novembro de 2013, nos cartórios de registro de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas do Estado do Paraná. A proposta foi aprovada por 46 votos. O item 5, segunda discussão do projeto de lei nº 187,17, Autoria do deputado Paulo Litro, que determina que as pessoas jurídicas privadas e as empresas prestadoras de serviços públicos essenciais informem a existência de débitos nos boletos de cobrança. Esse projeto foi aprovado por 45 votos favoráveis. Logo na sequência, foi antecipada a sessão plenária desta quarta-feira. Eles já votaram outros quatro itens. O item 1 é a terceira discussão do projeto de lei nº 187,17, Autoria do deputado Paulo Litro, que determina que as pessoas jurídicas privadas e as empresas prestadoras de serviços essenciais informem a existência de débitos nos boletos de cobrança. Foi aprovado com 45 votos favoráveis. O item 2 é a primeira discussão do projeto de lei nº 12,18, Autoria do deputado Anibeli Neto, que altera a lei estadual nº 17,437, de 26 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o prazo para envio de cobrança por parte das empresas públicas e privadas situadas no estado do Paraná. A proposta foi aprovada por 45 votos favoráveis. O item 3 é a primeira discussão do projeto de lei nº 456,18, Autoria do deputado Paulo Litro. Concede o título de utilidade pública à Associação Terapêutica Renascer, de dois vizinhos, com sede no município de dois vizinhos. Houve aprovação por 39 votos favoráveis. E o item 4 é a primeira discussão do projeto de resolução nº 8,19, Autoria da Comissão de Tomada de Contas, que pede aprovação da prestação de contas das despesas dos deputados referente ao mês de outubro de 2018. A proposta foi aprovada com 39 votos favoráveis. Jordana, é com você aí no estúdio. Obrigada, João. E a Defensoria Pública do Estado do Paraná passa agora a contar com um serviço de assistência jurídica e psicossocial voltado para vítimas de crimes violentos. O lançamento aconteceu no plenarinho da Assembleia Legislativa. O programa de assistência às vítimas de crimes foi desenvolvido pelo Núcleo de Política Criminal e Execução Penal da Defensoria. É um trabalho pioneiro que a Defensoria Pública vai fazer no Estado do Paraná com o objetivo de atender as pessoas que são vítimas de crimes graves, um atendimento psicossocial, vamos dizer assim, e também estabelecer prática de justiça restaurativa entre a vítima e o possível agressor. O Tribunal de Justiça do Paraná apoia e participa do programa da Defensoria Pública do Estado. Quando se resolve através do modo consensual, existe maior efetividade, maior consciência, não só dos direitos, mas dos deveres de cidadania. Se o caso for resolvido, às vezes, por um método heterocompositivo, ou seja, uma imposição de um juiz, talvez ele não adquira efetividade e nós consigamos aí modificar, resolver o problema de fundo que deu causa ao cometimento da infração penal. Inicialmente, o programa prestará informações e esclarecimentos jurídicos às vítimas e, quando necessário, o encaminhamento para atendimento psicológico e para possível ação cível. A nossa ideia é abrir um serviço que até esse momento não existe de uma forma tão explícita, salvo para as mulheres vítimas de violência doméstica, que tem um atendimento já previsto, para as pessoas que passam pela experiência, enfim, de vitimização. A vitimização primária, que é justamente o momento de ser vítima de um delito. Nós nos preocupamos, porém, com os processos de vitimização secundária, que é o que a literatura percebe e constata, que o contato com o processo, a dificuldade de compreender o que acontece, muitas vezes a dificuldade no acolhimento das agências do sistema criminal, gera novas experiências desagradáveis, falta um acolhimento, falta um espaço no processo penal tradicional para essas pessoas. A defensoria, que também se preocupa com a legalidade das condições de encarceramento, também se preocupa com o Estado de Direito e com a democracia como um todo, também é uma instituição que deve se preocupar com o direito dessas pessoas. E, a partir daí, oferecer alguns serviços que são, enfim, é o conjunto de serviços que a gente pretende explicar aqui hoje. A vítima, muitas vezes, é colocada em segundo plano na relação processual penal. Ela é mais vista como um instrumento de prova, um objeto, um meio de prova. E o que a gente quer fazer é dar atenção a essa vítima, de crimes violentos, notadamente, trazendo ela mais para o centro das atenções como sujeito de direitos, e não apenas como meio de prova. A Universidade Tuiuti do Paraná assinou o termo de cooperação técnica para o atendimento psicológico, que será prestado por professores e estudantes. A Universidade Tuiuti do Paraná é o único mestrado em psicologia forense do Brasil. E nós temos como uma das nossas linhas de pesquisa e de atividades é atender vítimas de violência, seja qualquer tipo de vítima, de agressão sexual, de violência doméstica, e também atendemos os agressores. Então, a parceria proposta pelo professor André Giammerdadino é no sentido de um atendimento das vítimas que estão sendo atendidas pela Defensoria para que nós possamos ir além do direito. Fazemos um atendimento às sequelas que essas violências traumáticas produziram nessas vítimas. No nosso sistema, a atenção dada à vítima é precária, para não dizer que quase que não existe. Então, há necessidade efetivamente de um trabalho. Nós temos algumas áreas no Ministério Público com atendimento à vítima, por exemplo. Vítimas de estupro, as vítimas de violência doméstica. Nós temos alguns projetos que trabalham com isso, até em razão de determinação da própria legislação. Mas essa extensão, a vítima de todos e quaisquer crimes violentos, acho uma iniciativa importantíssima da Defensoria Pública. O novo Serviço de Assistência Jurídica e Psicossocial da Defensoria Pública do Estado conta com o apoio integral da Assembleia Legislativa e da Escola do Legislativo. A gente já lançou aqui, por exemplo, o núcleo da Defensoria para o consumidor. Agora, das vítimas de violência, extremamente relevante. Pessoas que sofrem com isso, as hipossuficientes, em especial, que são atendidas pela Defensoria. Então, é por isso que a Assembleia tem que ser parceira, tem que estar junto, tem que estar ajudando esses projetos e, claro, fiscalizando. E nesta terça-feira, a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa aprovou o projeto que prevê o uso de um botão do pânico para idosos no transporte coletivo. A comissão também segue com as investigações sobre o roubo de cargas e caminhões no Paraná. A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Paraná esteve reunida na tarde desta terça-feira para discutir os frequentes casos de roubos e furtos a caminhoneiros em Paranaguá, no litoral do estado. A comissão pediu informações à Polícia Militar, a administração dos portos e as prefeituras de Paranaguá e Antonina. Já vieram várias informações aqui que a situação não gira em torno somente de pequenos marginais ou de grandes quadrilhas junto com caminhoneiros. Então, existe um imbróglio muito grande ali. As informações ainda estão sob sigilo. Estamos trabalhando juntamente com as forças policiais do local lá. E nos próximos semanas ainda a gente vai conseguir avançar bem mais na situação. Durante a reunião, a Comissão de Segurança também aprovou o projeto de lei que prevê o uso de um botão do pânico para idosos no transporte coletivo. A proteção às mulheres já existe. Já existe. Então, seria mais uma emenda para incluir os idosos também. E pouco mais de 600 mil declarações de imposto de renda já foram entregues à Receita Federal no Paraná segundo o último balanço divulgado pela Receita. Esse volume representa menos de um terço dos contribuintes. Mais informações com a repórter Sara Aertal. Exatamente, Jordana. A expectativa aqui no Paraná é que 1,97 milhão de pessoas entreguem a declaração até o dia 30 de abril quando acaba o prazo. Até agora, apenas 32% dos contribuintes estão em dia. Lembrando que este ano nós tivemos algumas mudanças. Entre elas, a inserção do CPF de todos os dependentes e o detalhamento maior para bens, como carros e imóveis. Quem que deve declarar o imposto de renda em 2019? Todos aqueles que tiveram rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70. Já no caso de atividade rural, quem obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50. Outro detalhe importante, Jordana, é que todos os contribuintes beneficiados com prêmios ou resgates do programa Nota Paraná devem declarar os valores à Receita Federal. Obrigada, Sara. E a Assembleia Legislativa do Paraná concedeu na noite desta segunda-feira o título de cidadão honorário do Estado do Paraná ao pastor Ivaldo Eudoro da Silva. A homenagem, entregue durante uma sessão especial, foi a iniciativa da deputada cantora Mara Lima. Nascido na cidade de Martinópolis, em São Paulo, o homenageado atua dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Foi presidente da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Estado do Paraná e da União de Ministros das Assembleias de Deus dos Estados do Sul do Brasil. A homenagem foi por iniciativa da deputada cantora Mara Lima. É um trabalho que não visa lucro, né? Mas ajudar as pessoas. É o que a gente quer fazer. Homenajar um homem de verdade e dizer a ele, ei, você tem sim o nosso aval, tu és um paranaense por merecimento. Para o pastor Ivaldo Eudoro da Silva, a honraria é o reconhecimento de um trabalho voltado para a inclusão social. Eu fico feliz porque é o reconhecimento da sociedade, principalmente, dos nossos políticos, que hoje estão vendo o trabalho que a Igreja desenvolve através dos seus líderes, né? Então, esse reconhecimento é importante, é maravilhoso e eu posso dizer que estão vivendo em um novo tempo. E o Boletim Assembleia desta terça-feira fica por aqui. Mais notícias da Assembleia Legislativa do Paraná você acompanha no portal do Legislativo Paranaense, alep.pr.gov.br, no canal da LEP no YouTube e nas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho